Gente, iniciando mais um vídeo pra vocês e hoje aqui ó, na Fashion Biju do Shopping, essa loja, gente, tem muitos acessórios maravilhosos, tem cada bolsa lindíssima que chegou aqui, eu vou mostrar pra vocês, eu tô aqui na parte externa da loja, porque o som está muito alto lá dentro, pessoal, tudo passa na minha frente, gente, o som tá muito alto lá dentro, então eu não posso ficar gravando lá dentro por conta de direitos autorais e tal, e é o seguinte, eu vou entrar, fazer um tour com vocês, mostrando os itens, e daí eu vou fazendo o quê? Vou mostrando a peça e virando pra vocês verem o preço, tá bom? E se você for novo por aqui, já se inscreve no canal, deixa o joinha e o comentário aqui embaixo, acho que isso ajuda muito na divulgação desse vídeo, e me siga no Instagram, que é arroba Laís Cadena. Agora, vamos para o vídeo! Tchau, tchau! Tchau, tchau 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 E é isso, gente Espero que tenham gostado desse vídeo Espero vocês nos próximos Um beijão E tchau, tchau Tchau